O primeiro caso aconteceu na manhã de domingo no Jardim Ipanema, em Aparecida de Goiânia. O motorista desse ônibus de passeio atropelou um motociclista. De acordo com testemunhas, Leonardo Araújo de Souza, de 27 anos, tentou fazer uma ultrapassagem pela direita quando foi atingido pelo ônibus. Ele morreu no local. O motorista, Avani José de Lima, fugiu sem prestar socorro, mas foi encontrado e preso horas depois. Ele deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, com aumento de pena por omissão de socorro. O segundo caso foi no bairro São Francisco. Simão Carlos Lima Almeida, de 25 anos, seguia de moto por uma rua preferencial quando foi atingido por uma caminhonete. O motorista não respeitou o sinal de pare. Simão morreu antes da chegada dos bombeiros e o motorista abandonou a caminhonete e fugiu. Ele teria saído de uma festa para comprar bebidas quando atropelou o motociclista. Ele também deve responder por homicídio culposo e a pena deve ser aumentada por não prestar socorro. A polícia ainda vai investigar se ele estava embriagado. De janeiro a junho desse ano, 97 pessoas morreram em acidentes nas ruas de Goiânia. O Código Brasileiro de Trânsito prevê que quando o motorista que causou o acidente permanece no local e presta socorro a uma vítima, ele não pode ser preso em flagrante. Em qualquer circunstância, lesão corporal, o homicídio, é só ele permanecer no local e que a polícia não poderá prendê-lo. Nessa segunda-feira, Edna Felipe de Oliveira, de 47 anos, que pilotava uma moto na avenida Perimetral, teria se desequilibrado e foi atropelada pela roda traseira de um caminhão. Ela morreu na hora e o motorista, mesmo sem culpa, prestou socorro. O correto é ligar para o SAMU ou bombeiros e sinalizar a região para evitar novos acidentes. Quem foge, precisa se lembrar que deixou de ajudar o familiar de alguém e que mais cedo ou mais tarde vai ser encontrado pela polícia. Essa questão do condutor achar que está fugindo do flagrante, muito pelo contrário, ele está aumentando a pena dele no crime.